Vai chegando por ali, Pedro, encara a marcação, puxou mais atrás, Rafinha, levantou na área, vem o toque no canto! Gol do Barcelona! É dele de novo, Munir, segundo do Munir no jogo, 3 para o Barcelona, 0 para a equipe do HJK, Real Sink vai pintando uma goleada histórica, Lédio. Uma cabeçada que parecia uma cabeçada em câmera lenta, a bola parecia que ia para fora, bate na trave, o goleiro...